Música Tenho que correr e ser ligeiro Pular pra me livrar Eu roubo o que eu não posso comprar E é isso aí Correr, que aí vem o guarda Fugir é a solução Por isso dizem que eu sou ladrão Lado, ladrão, bruto Eu não Olhem o caminho Peguem esse ladrãozinho O que devo fazer? Não tenho ninguém Preciso de um amigo ou dois O pobre Aladim é perseguido Olhem o que o garoto foi virar Ele sempre foi assim perdido Tenho que viver, roubo pra comer Quando tiver tempo eu vou lhe esconder Lado, ladrão, bruto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.